Cadê o doutor das garrafadas? Cadê o doutor Valmir das garrafadas? Compare isso aqui no estúdio, doutor Valmir. R$ 20,00 a garrafada. R$ 20,00 a garrafada, doutor Valmir. A melhor garrafada da Itapoca é aqui, ó. Garrafada do doutor Valmir dos pobres. R$ 20,00 em frente ao Hospital São Camilo e a clínica do doutor João Alves. Cuida, doutor Valmir. Com o lanche da Viviane. Viviane do lanche. O melhor lanche da Itapoca aqui é a Viviane do lanche. Sucesso de Itapoca. Tamo junto e misturado. As garrafadas da zona aqui, ó. Sucesso, show. Só R$ 20,00. Entrega a domicílio, hein? O doutor Valmir dos pobres. Esse cara é diferenciado. Tamo junto e misturado aqui com a esposa dele. Viviane do lanche. O melhor lanche da Itapoca. Já que é, ele vende demais. É o rei das garrafadas. É show. Tamo junto e misturado a ver pra todo o Brasil. Cuida.